E agora, sem mais delongas, né? Só lembrando também que eu vou fazer um sorteio aí de um perfume cruzado da Pombagira. Pra quem me seguir no meu Instagram, arroba taromagia123 e pra quem seguir também a consultora Aline Finotti. Tudo bem, Aline? Bom dia! Bom dia! Bom dia a todos! Amigos! Então, eu vim... A gente... Tô um pouquinho nervosa aí, mas... Gente, a Aline, ela é consultora, tá? Isso. Da parte holística, ela é terapeuta também, consultora de beleza. E hoje ela vem falar pra vocês um pouquinho sobre uns produtos pra melhorar o seu dia a dia. Como assim, Jéssica? Sabonete, vela aromática, incenso, cristal. Muitas das vezes as pessoas, elas falam, poxa vida, Jéssica, eu gosto tanto dessa parte esotérica, mas eu não posso utilizar na minha casa. Às vezes a minha mãe é evangélica, às vezes tem outras crenças, né? Sim, aí a gente traz algumas opções, né? Produtos afrodisíacos, perfume pra abrir caminhos, alguns perfume pra conseguir emprego, cristais, batom aí cruzado também, tá? Então, eu vou passar o meu Instagram pra vocês, aline.finotti, tá? Me segue lá também, pra quem me chamar aí no direct aí, eu tenho um brindezinho. E pode me chamar também no WhatsApp, tá? É 011-96903-4410, tá bom? Repete o WhatsApp. O WhatsApp é 011-96903-4410. Então, lembrando, hein, gente, quem seguir a Aline no Instagram, que é aline.finotti, e o taromagia, que é arroba taromagia123, tá, gente? Tem que mandar o comprovante lá no meu direct, que é arroba taromagia123, que tá me seguindo, que tá seguindo a Aline, pra poder participar aí do sorteio do perfume cruzado, tá? Da Pombagira. Pra quê? Pra ficar mais atraente, pra abrir seus caminhos no amor, até mesmo na questão financeira. E o que a Aline trouxe pra gente aqui, né? Ela deu uma resumida pra vocês de coisas que você pode ter no seu dia a dia. Às vezes, um sabonete pra você fazer aquela entrevista de emprego, de repente, um perfume pra você atrair o ser amado, né? Cristais de proteção, são coisas que não têm nada a ver com religião aqui, são coisas pra proteger você, até porque eu recebo muito isso. Jéssica, eu queria tanto ter, às vezes, uma imagem na minha casa, ou utilizar, sei lá, um perfume, alguma coisa assim, mas eu tenho medo que descubram. Então, a Aline traz pra vocês coisas, produtos que são normais, tá? São absolutamente normais. A única coisa que vai fazer aí é melhorar os seus caminhos, é te ajudar a conseguir emprego, te ajudar a crescer, subir na vida. É claro que tudo, né? Gente, não é só tomar um banho, ou utilizar um perfume, ou até mesmo um sabonete, e achar que tudo vai mudar. Você precisa utilizar esse produto, mas você precisa mudar também, certo, Aline? Exatamente, exatamente. Também tem ervas, né? A gente tem ervas aí pra banho, tá bom? Tá, muito cheiroso, por sinal, viu, gente? Então, vale a pena vocês conferirem. Novamente, o Instagram, Aline.finote, e o telefone dela é 119-690-34410, tá? Lembrando que Finote é com dois T's, tá bom? Tá bom, gente? Vamos aí pra previsão semanal dos signos. Eu vou trazer o que vocês podem esperar de hoje, quarta-feira. Até a próxima quarta-feira, com o cigano Vladimir. Então, vamos lá começar por Ares. Olha, gente, eu vou ser bem sincera aqui com vocês, tá? É uma semana de se transformar, é uma semana de se atualizar. Muitos aí estão presos a situações de passado. Precisa deixar o passado de lado, viver o presente. Fica na dúvida, faço ou não faço, vou ou não vou, deixo... Tem muitas crenças limitantes aqui também. Vocês precisam se renovar em relação a isso, tá? Tem uma novidade boa pra chegar pra vocês. Não vejo chegando ainda essa semana, mas vejo que é fundamental essa semana você se libertar do seu passado. Seja uma questão financeira, ah, nunca dá certo pra mim. Mas, poxa, se você tá tentando por um jeito e não dá certo, você tem que tentar por outro, né? Não tá dando certo assim, vai do outro jeito. Tô esperando uma pessoa do passado, a pessoa não vem, siga a sua vida. Ah, mas já foi falado que a pessoa vem, tudo bem, mas você não tem que se prender somente a isso. Siga a sua vida que as coisas vão fluir pra vocês, tá? Muito boa sorte. Taurino, o que vocês podem esperar? Cuidado aí em quem vocês confiam, cuidado em quem vocês colocam dentro da casa de vocês. A gente já iniciou aqui com a carta da serpente, tá? Então, vocês, na verdade, são bem intuitivos aqui, né? Vocês sabem que deveriam não confiar em determinada pessoa, ficam um pé atrás, mas estão insistindo aí no erro, tá? Outra questão aqui também, se você tá desconfiado que a pessoa mudou com você, demora pra te responder, tá te traindo, eu vejo uma traição sim, tá? Então, sua desconfiança realmente é válida. Vale a pena aí tomar cuidado com quem vocês confiam, seja na questão de amizade quanto na parte amorosa. Muito boa sorte, Taurino. Geminiano, o que vocês podem esperar? Hum, carta do amor, desgaste, eita, Lele. Ó, comunicação, tá? Semana pra comunicação, semana pra muito amor. Eu vejo que houve desgaste no passado, mas vocês aí estão se reinventando, né? A maioria aí também tá focando mais no estudo, seja pra esquecer alguém, ou até mesmo pra se aprimorar, mudar de carreira também. E eu tô vendo bem positivo, tô vendo novidades, tô vendo prosperidade, tô vendo contato da pessoa amada também. Muito boa sorte. Câncer, o que vocês podem esperar de quarta-feira até a próxima quarta-feira? A chave está nas mãos de vocês. Muitos aqui sendo inocentes em determinada situação e alguns querendo novidade, né? Mas assim, gente, o que eu tenho pra dizer? Câncer, tem que se atualizar mais e tem que ser um pouco mais esperto. Às vezes vocês são muito coração e deixam a razão de lado. De repente, é mais propício você agir, né? Com a razão do que ficar colocando o coração. Poxa, mas coitado de fulano, coitado do ciclano, né? Se coloca muito... Eu vejo vocês colocando muito outras pessoas na frente, defendendo mais outras pessoas, focando mais em outras pessoas do que focando em vocês. Precisa focar mais em vocês aqui, tá? Que a chave tá nas suas mãos pra transformação da sua vida. Muito boa sorte. Leonino, o que vocês podem esperar? Já pulou aqui? Carta da carta, comunicação, você que tá esperando aí uma resposta da entrevista de emprego, responde como sim. Você que tá querendo um serviço também, sim, tá? Ai, Jessi, mas eu tô na dúvida se eu passei ou não. Eu vejo que sim, tá? Muitos de vocês aí, o serviço inclusive é longe da casa de vocês, né? Essa aqui é a carta do navio. Vocês estão na dúvida se passaram ou não. Sim, passaram. Vocês que estão procurando emprego também, mas no finalzinho da semana eu vejo uma resposta positiva, tá? Eu vejo aí tanto processo seletivo quanto aprovação. Se você espera uma pessoa também que mora longe, se comunicar, eu vejo a pessoa se comunicando ainda essa semana, mas mais no finalzinho da semana, tá bom? Boa sorte. Virginiano, vamos lá. Em oculto, coração. Virgem, novidade pra vocês também, mas vai demorar um pouquinho, tá? Vocês já foram muito lesados aqui no passado, agiram muito com a questão de coração também, foram traídos, mas vem justiça pra vida de vocês, vem comunicação também, vem novidade, vem dinheiro inesperado. Muito boa sorte pra vocês e muito sucesso também. Libra, meu signo, sempre falando aqui, né? É meu signo, né? Na dúvida é o meu signo. É o meu signo, é o signo da Aline. Vamos saber o que a gente pode esperar. Dessa quarta-feira até a próxima quarta-feira. Boa sorte aí pra todos. Essa cobra aqui, ai, 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 cobra, raposa, dúvida. Olha, o que eu vejo aqui? Uma inocência muito grande também, tomar cuidado com a questão de amizade também. E mostrando aí, se vocês recorreram a questões espirituais, você tá esperando que alguém venha pra sua vida, essa pessoa vem, tá? Ainda essa semana eu vejo uma comunicação com um pouco de dificuldade, mas tem comunicação pros librianos, sim. Cuidado em quem vocês confiam, fiquem em alerta. Cuidado com quem posta em rede social também, que tem alguém aí de olho. Eu vejo um homem de olho no que vocês estão postando, seja o chefe, seja o boy também. Tá bom, gente? Fica de olho aí, toma cuidado pra não se prejudicar, porque eu tô vendo bem positivo. Só cuidado aí com o que faz, cuidado em quem confia, mas tem comunicação essa semana, sim, tá? Tem novidade até o final da semana. Escorpião. O que os escorpianos podem esperar? Encontro. Ó, tem uma pessoa que tá atrapalhando de você ter uma estabilidade com alguém, tá? Ou tem uma pessoa atrapalhando aí de você ter aumento de salário, mudança de cargo, de repente uma pessoa que você até confie. Confia desconfiando, né? Porque vocês também são bem intuitivos aqui. Tem tudo pra prosperar, eu vejo estabilidade financeira pra vocês também. Eu vejo a questão amorosa também, as coisas tem tudo pra fluir. Mas cuidado, tá? Cuidado em quem vocês estão confiando. Local de trabalho aí, tem alguém querendo puxar o tapete de vocês, tá? Com inveja aí de alguma coisa, tentando prejudicar. Questão amorosa também, ou tem uma terceira pessoa, você sabe que é um triângulo aqui, ou é uma terceira pessoa, sogra, amigo, alguma coisa nesse sentido, tentando te prejudicar. Mas eu vejo que no final das contas você vai dar a volta por cima, tá? Por mais que tentem aqui te prejudicar, você vai continuar na onde você tá trabalhando, você vai continuar com a sua estabilidade. Eu vejo até uma proposta muito boa vindo na outra semana, tá? Ou no máximo no próximo mês pra vocês, no começo. E na questão amorosa também, tá? Alguém se declarando aí. Boa sorte. Sagitário, o que vocês podem esperar atrás pra mim? Eita, olha o batuque aqui. Saiu a carta do chicote, meu Deus do céu, hein? Uhum. Vocês pedindo justiça à questão espiritual, alguns recorreram, de fato, à magia aqui. Quem não recorreu, precisa recorrer, tá? Mostra que a chave tá nas mãos de vocês, precisei tirar mais cartas aqui. A situação é um pouco parada, a situação é um pouco lenta, alguns aí na dúvida por que as coisas não funcionam, né? Com aquela história, ó céus, ó vida, por que que nada anda? Quem não fez magia, precisa fazer. Tem uma certa carga negativa em cima de vocês. Quem já fez magia, não é porque fez magia que não tem que se proteger, que não tem que tomar banho de proteção. Também vejo inveja em cima de vocês. Vocês vão conseguir alcançar aquilo que vocês querem com uma certa dificuldade, tá? As coisas vão demorar um pouco, mas no final vocês vão sair vitoriosos. muito boa sorte. Capricorniano, o que que vocês podem esperar? Eita! Vamos lá, Capricórnio. Vocês podem esperar de hoje até a próxima quarta. Também, muito coração aqui, muita carta da cobra, ó. Fiquem em alerta, tá? Eu vejo uma certa dificuldade pra vocês alcançarem aquilo que vocês querem porque estão falando demais. Tá confiando na pessoa errada ou tá expondo muito a vida em rede social. Vejo que tem tudo pra fluir, inclusive questão financeira aqui, tá? Mas, fecha o bico aí, Capricórnio, pras coisas fluírem pra vocês, tá? Se quer mudar de emprego, ainda não é a hora. Mas eu vejo aí que até junho vem uma oportunidade pra vocês pra essa mudança. Aquariano, o que que vocês podem esperar? Ó, aqui é muito claro. Eu vejo um certo desgaste emocional, eu vejo um certo desgaste financeiro, tá? Muitos de vocês aí até um pouco descrentes em relação à questão espiritual. foi feito algo aí pra tentar abalar suas estruturas, pra tentar abalar um pouquinho aí a sua vida, tanto financeira quanto emocional. Precisa recorrer à questão espiritual aqui, tá? Então eu vejo que, gente, não tem muito o que fazer, tá? Alguns aí até tem muita fé, mas sabe que tem coisa em oculto. O que que é coisas em oculto? Geralmente magia. E é justamente o que eu tô vendo aqui, tá? Abalando tanto a questão financeira quanto a questão emocional e amorosa. Precisa desfazer o que foi feito pras coisas voltarem a fluir na sua vida. Muito boa sorte. E esse ano? Eita, Jéssica, que não tem limite. Começa a falar muito de um aqui no jogo, depois dá uma paradinha, analisa certinho pra trazer a resposta e o Pedro tem que se virar nos 30 aí com a música, né, Pedro? Bom dia, Pedro. Vamos lá. O que que eu vejo aqui? Pisciano, uma semana aí de alerta pra vocês, tá? Uma semana aí de muito estudo. Fiquem alerta em relação às situações da sua vida. Eu vejo que vocês vão ter vitória. Aquela história não existe vitória sem luta, né? Vai ser uma questão aí de reconhecimento. De alguma forma você vai ser reconhecido. Tanto na questão amorosa quanto na questão financeira, tá? E profissional também. Mas fiquem alerta em quem confia também. Fiquem alerta aí. Se de repente você sabe que você precisa ai, Jéssica, mas eu sei que eu preciso estudar, mas eu não tô estudando. Então você acha que essa estabilidade vem pra mim? Então, como eu sempre falo adapiche a sua realidade. Eu tô falando quem tá estudando bastante aqui vai ter um reconhecimento. Se você é pisciano e não tá estudando tá na hora de voltar a estudar aqui, tá? Tá na hora de voltar a focar. Tem muitos cursos aí inclusive gratuitos independente da área por rede social. Vale a pena, viu, gente? Principalmente aproveitar essa pandemia pra estudar, pra se atualizar, tá bom? Muito boa sorte pra vocês também. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM